E aí galera, eu vou correr tão rápido em volta deles que eles vão ficar tontos, quer ver ó, duvido você deixar o like na hora que eu der a décima volta, você tá contando, se você não contou, volta o vídeo só pra contar aí ó, duvido você acertar a décima volta, ó, você vai ter que... Sonic, eu tô começando a ficar, eu tô começando a ficar tonto com essa sua palhaçada, meu amigo, olha só, ahhh, mas tá ficando tontinho, filho, olha galera, estou aqui com o Homem-Aranha Robô e o Bebê Sonic, é isso aí pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aventura do nosso Trio Malhação, e agora o que a gente vai fazer no vídeo de hoje, Soniczão? Hoje, iremos fazer uma coisa muito sensacional galera, a gente vai encontrar o Tomasotrem.waze, na verdade, não, 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 mandadão, mandadão, eu peguei esse carro pra pegar outro carro pra levar vocês pessoal, mandadão, vou estourar o carro que você bateu no meu filho, Não bata na gente, não bata na gente, ó, tô levantando a mão pra ele, não bateu! Meu Deus, como ele é safadinho, vai, agora cabe todos nós aqui dentro. Pessoal, eu fiquei sabendo que o Tomas.exe, o trem do mal, ele desapareceu aqui no mundo do GTA V, então a nossa missão no vídeo de hoje é descobrir aonde ele está e por que ele desapareceu e derrotar o responsável por toda essa baboseira. Viu bebê, agora a gente vai brincar de detetive, o que você acha? Eu acho isso demais, eu adoro, eu sempre quis brincar de detetive, mas você nunca teve tempo pra brincar comigo. Nossa filho, desse jeito o papai parece mal. É porque você tá ocupado de salvar a cidade, eu te perdoo papai. Ai que bom meu filho, ainda bem que ele me perdoou galera, já tá marcado já o Homem-Aranha? Legal, será que o Tomas vai estar por lá? Vamos indo com a nossa super velocidade aranha, uou! Ai meu Deus! Nossa! Que loucura! Chegamos em Nárnia pessoal! Ai o carro quebrou, o carro quebrou, o carro quebrou galera! O carro tá todo destruído, caramba! Agora nós temos que investigar com o poder das nossas mãos, o que que tem nesse chão pra que a gente possa investigar de pistas. Eu não faço ideia, eu acho que vou pegar uma lanterna pra poder enxergar melhor, porque eu tô cego. É uma lanterna! Aqui ó, pronto. Não! Você é do mal, hein? Parece que ele te bateu, filho. É meio um levadinho, deixa ele. Tava brincando meus amiguinhos. Olha, eu não tô vendo nenhum Tomas por aqui, pra onde será que ele foi? É porque ele tá desaparecido, né? Tá, mas pra onde será que ele foi, Sonic? Eu não sei, ele pode ter ido pra frente ou pra trás, a gente vai ter que desviar. Você não consegue cheirar o chão? Ó, eu acho que o vilão por trás disso é o Dr. Octopus, Sonic. O seu vilão é o vilão da nossa história de hoje, bebê, você tem medo dele? Eu tô morrendo de mim, eu adoro ainda com que eu coloquei uma fraldinha. Ah, fralda azul, né? Mas, olha só, o Dr. Octopus, ele deve ter pegado o Tomas.exe pra poder destruir ele e usar as partes dele pra construir um novo reator nuclear. Ah, olha que legal. Enquanto vocês estavam falando, eu tava olhando a sombra de vocês na parede, é muito legal. Deixa eu ver o seu, papai. Olha a sombra do Sonic, uau! Olha o que eu tô fazendo, quer ver? Olha a minha sombra. Isso, deixa eu ver. Tá, perigo. Alta voltagem. Ai, ai, Sonic, eu não vou esperar. Eu acho que ele aqui é muito perigoso. Eu não vou esperar. Legal, periginho. O que você vai fazer, Homem-Aranha? Eu acho que eu vou em busca do Dr. Octopus no topo do Monte Chile, de lá que ele mora. Vamos lá, vamos lá, bebê, Sonic, essa investigação tá sensacional. Ela combina com uma pipoca. O carro quebrou, eu acho, mano. Eu acho que o carro daqui a pouco não vai mais funcionar. O meu dedo é mágico. Se eu botar no buraco da chave, ele funciona. Deixa eu ver. Não, mas já tá... Já tá marcado lá no topo, sonho. Tá marcado. Ai, meu Deus, eu vou vomitar. Tá voando. Enquanto eu vou trocar a troca. Ah, peraí. Olha, meu dedo mágico tá fazendo voar. Vai vomitar? Não, bebê, você vai sujar esse carro. Ai, eu acho que eu vou vomitar aqui na cabeça do tio Homem-Aranha. Vai, o Homem-Aranha já não sai mais entre a gente. Eu estou aqui. Estou chegando na casa do Octopus, pessoal. Ah, cadê ele, bebê? Chega perto do papai que a gente vai teleportar pra lá. Corre, corre. Ah, eu tô falando, então. Vai, 3, 2, 1. Teleportamos para o Homem-Aranha. Aqui, bebê. Uhul. Ai, bati com a cabeça na pedra, mas ainda bem que eu estou bem. Ah, cuidado, bebê, quando for pular. Ah, meus amiguinhos, o doutor Octopus vive dentro dessa casa. É melhor a gente entrar em 3, 2, 1. Uou, doutor Octopus. Ai, parece o besouro, eu odeio o besouro. Toma. Bata ele, bebê. Bata ele. Vai te porrada nele. Vagabundo, vagabundo. Obrigada. Ei. Larga a mão de caminheta e bate nele. Eu não vou deixar você acabar com o meu governo, tá ok? Ele é eleitor do povo. Vagabundo. Vagabundo. Garrudo. Fica ensinando isso para as crianças. E aí. Botando livro, esse tipo de livro nas escolas públicas. Vagabundo. E aí. Ah. Ah. Matamos o Octopus. E aí, barro. A gente conseguiu a missão concluída. A gente sai demais. Eu ajudei muito, né, gente? Aham. Mas cadê? Agora falta achar o trem ainda. Não achamos bosta nenhuma. Onde é que será que tá? Deve estar me escondendo o secreto dele. Onde é o seu nome secreto dele? Lá na ilha secreta. Ah, na ilha secreta. Nossa, bebê. A gente tá fazendo isso aqui virar uma aventura, viu? Alô, alô. 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 Cara, eu vou usar o teleporte para a Ilha Secreta e vocês venham atrás de mim, galera. Você sabe onde localização da Ilha Secreta? Sim, já apareceu na Ilha Secreta. Então, aliás, tu sabe. Ai, ai, chegamos aqui. Nossa, mano. Ai, eu caí nas pedras, Homem-Aranha. São muito lisas. É melhor a gente cuidar da tomada para nos escorregar. Número, três, dois, um. E olha o que nós encontramos, galera Não consegui ver ainda, tá aqui embaixo Você tá aqui embaixo? O Homem-Aranha é bem lentinho, bebê Olha só que trenzão que a gente achou Nossa senhora Ele é gigante Agora vamos perguntar pra ele o que ele tava fazendo aqui Thomas, como que você veio parar aqui, amigão? Deixa eu perguntar mais devagarzinho pra dar tempo Thomas Thomas Thomas, por que que você tá aqui, amigão? Ih, ele tá aqui Estava me divertindo Ih, ele estava se divertindo A diversão de um trem é a porcaria de uma ilha? Você é doido, doido Ah, você não me engana Você deve ter um rabo que ataca Será, mano? Será? Adoro comer uma mandioca Ele gosta da cultura do Brasil Eu também adoro mandioca frita Eu também gosto de mandioca frita Uma porçãozinha de mandioca com bacon Você gosta, Thomas? Você gosta, Thomas? Ah, ele te modelou, né, pai? Ah, ele te modelou, né, pai? Mandioca Ah, ele gosta de mandioca Olha, galera, a descoberta que a gente fez Ele gosta de mandioca Uma comida tradicional brasileira Brasileira Obrigado, amiguinhos Me leva pro trilho, por favor Ele já brindo ajuda para a gente levar ele pro trilho, por favor Ah, eu gostei dele Ele que se vire Ele que se vire Ele que se vire Ele tá indo pro mar Que nem uma besta Deixa eu ver, cadê Nossa, me senti no apocalipse da bíblia Aí que dó Aí que dó Não, ele foi encontrar o tubarão, com certeza Pronto Ai galera, essa aventura foi um pouco Quanto bagunça Ele tá gritando de dor Galera, é isso aí, esse vídeo foi uma aventura Sensacional, hein, almeada aí, bebê Sonic Eu adorei essa aventura Da boca, mano Que chato Que chato, bebê Pessoal, muito obrigado Nessa aventura, agora vamos brincar de maionese Tchau Maionese Helmãs